É que a mente do homem não para É que a mente do homem não para 24 horas pensando no sexo, lucro, centradão que ela deu na minha vara Sabe que o pai é a canalha Taca tchereca com raiva na cara de tralha Sabe que o pai é a canalha Então taca tchereca, safada 24 horas pensando no sexo, lucro, centradão que ela deu na minha vara 24 horas pensando no sexo, lucro, centradão que ela deu na minha vara 24 horas pensando no sexo, lucro, centradão que ela deu na minha vara Sabe que o pai é a canalha Taca tchereca, safada A mente do homem não para É que a mente do homem não para 24 horas pensando no sexo, lucro, centradão que ela deu na minha vara 24 horas pensando no sexo, 24 horas pensando no sexo, lucro, centradão que ela deu na minha vara 24 horas pensando no sexo, lucro, centradão que ela deu na minha vara Sabe que o pai é a canalha Taca tchereca com raiva na cara de tralha Sabe que o pai é a canalha Então taca tchereca, safada 24 horas pensando no sexo, lucro, centradão que ela deu na minha vara 25 horas pensando no sexo, lucro, centradão que ela deu na minha vara Sabe que o pai é canal, então tá com a tereca safada A mente do homem não fala A mente do homem não fala 24 horas pensando no sexo No sentadão caladeu na minha vara 24 horas pensando no sexo 24 horas pensando no sexo 24 horas pensando no sexo No sentadão caladeu na minha vara